A gente percebe que com o passar do tempo, cada vez mais o Estado e a Federação vai tirando das suas costas responsabilidades e geralmente vai jogando nas costas do município. E o município vai se virando, né? A gente já perdeu aqui a delegacia de ensino, alguns bons anos atrás, perdemos seccional, perdemos várias outras... O Ministério do Trabalho e Emprego. Exato, o Ministério do Trabalho, recentemente a Fundação Casa. A tendência é essa do Estado cada vez mais... Porque na realidade o que o pessoal precisa entender é que assim, trocando em minutos, se fecha para economizar. Falar ali não compensa, né? Ali qualquer coisa vai para Ribeirão. É mais ou menos isso, né, Thaís? Ah, com certeza. O governo quer diminuir mesmo a máquina pública. Então ele quer diminuir a questão de número de funcionários, quer diminuir. Só que o governo tem que criar uma chave aí também de tirar a burocracia. Então diminuir toda a burocracia, agilizar os serviços. Agora vai vir o poupa-tempo, eu acho que o poupa-tempo é um avanço mesmo, né? Quando nós vamos assim, um poupa-tempo, a gente vê o tanto que é bom, que realmente funciona. Que poupa o tempo, né? Poupa o tempo, literalmente, né? Então essa questão, mas perder esses órgãos, com certeza, é bem complicado. E quando se perde um órgão desses, não tem que pensar que Batatais está perdendo. Na verdade é a grande Batatais que perde. Porque nós, quando havia agência do INSS aqui, tantas cidades próximas recorriam a Batatais. Eu adorei a grande Batatais. Eu adorei. Mas é, são várias cidades. Tem a questão de Altinópolis, até pessoal de Nuporanga, de Brodowski. Vinha muito aqui na agência da Previdência do INSS. Então essas pessoas, elas acabam vindo. E com isso, quando as pessoas se deslocam para Batatais, nós temos que pensar que o comércio também participa disso. Então, igual, um estacionamento acaba recebendo razão disso, um restaurante, às vezes até um supermercado. Então nós temos que pensar que quando fecha qualquer órgão desses, na verdade toda a cidade acaba sendo abalada, né? Porque acaba diminuindo mesmo a renda e a circulação de pessoas na cidade. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.